Eu sou Elô Sanvoi, sou de Goiânia, Goiás, atualmente moro em São Paulo. Eu sou licenciado em Artes Visuais e tenho mestrado em Poéticos Visuais pela ECA USP. Na minha produção, eu costumo passar por linguagens diversas e eu busco experimentar materiais diversos, entendendo quase tudo como um material possível de ser trabalhado, desde coisas imateriais como questões históricas, teóricas e conhecimentos de gerais. Recentemente, fiz uma pesquisa utilizando o Pau Brasil, entendendo esse material como um produto disparador de questões históricas e, a partir dele, fiz um conjunto de outros trabalhos que passavam por materiais do ciclo econômico brasileiro. Um dos trabalhos realizados foi o Pau de Fogo e Pau de Tinta, que consistia em uma cápsula de munição, onde o projétil, originalmente de chumbo, foi substituído pelo Pau Brasil. O título Pau de Fogo e Pau de Tinta é utilizado de expressões antigas que eram usadas para se referir a esse material, material, mas também tem fortes relações com a munição hoje em dia. Um outro conjunto de trabalhos que também tenho feito recentemente é o Lucidez Difusa, que consiste no uso de alguns materiais que têm uma presença forte em ambientes urbanos. um deles é o vidro temperado, que eu uso os cacos desse vidro, que geralmente é utilizado em fachadas de lojas, prédios, bancos. E eu parto da premissa que esse material tem uma característica específica, que é permitir a passagem do olhar, mas delimitar a passagem dos corpos. E em relação com essas estruturas feitas em cacos de vidro temperado, eu utilizo o couro, dando diversas formas e se relacionando com essa estrutura em vidro, fazendo referência também à ideia de um corpo lidando com esse material. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.